Eu sei que sempre estás comigo, Senhor Também sei que nada acontece Sento a vontade Mas preciso aprender a confiar em Ti Mas preciso aprender a descansar em Ti Tu és meu Senhor Todas as coisas com o véu Para o bem daqueles que Te amam Amor Todas as coisas com o véu Para o bem daqueles que Te amam Todas as coisas com o véu Para o bem daqueles que Te amam Todas as coisas com o véu Todas as coisas com o véu Para o bem daqueles que Te amam Eu sei que sempre estás comigo, Senhor Também sei que nada acontece Sem a Tua vontade Mas preciso aprender a confiar em Ti Mas preciso aprender a descansar em Ti Tu és meu Senhor Todas as coisas com o véu Para o bem daqueles que Te amam Todas as coisas com o véu Todas as coisas com o véu Para o bem daqueles que Te amam Todas as coisas com o véu Para o bem daqueles que Te amam 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 Te amam, Senhor Te amam, Senhor Todas as coisas com o véu Para o bem Para aqueles que Te amam Te amam Te amam, Senhor Todas as coisas com o véu Para o bem daqueles que Te amam Te amam, Jesus Todas as coisas com o véu Todas as coisas com o véu Para o bem daqueles que Te amam Amando suas mãos e diga isso essa noite Todas as coisas que houveram para o bem Daqueles que te amam Te amo, te amo, te amo Sei que estás comigo Tudo entregarei Tudo entregarei Sim, por ti Jesus bendito Tudo entregarei Tudo entregarei Sim, por ti Jesus bendito Tudo entregarei Tudo entregarei Sim, por ti Jesus bendito